TUC CHIPS O G9 Plus nós temos uma tela de 6.8 polegadas IPS LCD Com proporção 19x9 O HD Plus 1080x2400 pixels E uma densidade de 387 pixels por polegada Hardware No LG K71 nós temos um processador da MediaTek, o Helio P35 Octa-Core 3 ou 4 GB de memória RAM 64 ou 128 de armazenamento interno E atingindo até 103 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já no Motorola Moto G9 Plus nós temos um processador da Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core Com apenas 4 GB de memória RAM 64 ou 128 de armazenamento interno Atingindo até 222 mil pontos no AnTuTu Benchmark Câmera No LG K71 nós temos uma câmera principal de 47 megapixels Uma lente grande-gular de 5 megapixels E uma para o modo retrato de 5 megapixels No Motorola Moto G9 Plus nós temos uma câmera a mais Sendo elas a principal de 64 megapixels Uma lente grande-angular de 8 megapixels Uma para o modo retrato de 2 megapixels E uma lente macro de 2 megapixels O LG K71 não grava em 4K Enquanto o Moto G9 Plus grava em 4K A câmera frontal do LG K71 é de 32 megapixels E a do Motorola Moto G9 Plus é de 16 megapixels Outros A gaveta de chip do LG K71 só suporta apenas um chip e um cartão de memória Enquanto o Motorola Moto G9 Plus suporta dois chips ou um chip e um cartão de memória Ambos tem a entrada USB tipo C na parte de baixo do smartphone Entrada para fone de ouvido e o alto-falante Os dois contam com Bluetooth 5.0 A bateria do LG K71 é de 4000 mAh Enquanto a bateria do Motorola Moto G9 Plus é de 5000 mAh Os dois tem NFC Estão bem atualizados com o Android 10 Então esse foi o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo